Quer ganhar dinheiro na internet, escrevendo artigos, com as suas redes sociais? Esses resultados que vocês estão vendo na minha tela são de blog e fanpage. Você pode ganhar em dólar, em real, com vários meios de monetização, todos os dias. Ficou interessado em saber como? Clique em Saiba Mais. Já perdeu todo o dinheiro na bolsa de valores. Cara... Isso eu sei que é uma... Essa já, é uma verdade. Aham. Eu perdi todo o meu dinheiro. Você perdeu toda a sua grana com 18 anos de idade? Não foi uma brisa assim? Foi, foi isso. Cara, eu comecei na minha jornada e aí eu feri princípios. Sempre que dá merda na sua vida, geralmente você feriu princípios. Eu feri vários princípios. Eu fui ignorante, eu fui impaciente, fui ganancioso, eu fui tudo errado. Por quê? Porque eu era um moleque extremamente corajoso, achando que ia ficar bilionário na bolsa de valores, vendo filmes como uns lobos de Wall Street antigos. Eu descobri que não era assim, não é fácil. Aí eu peguei minha grana, 5 mil reais, botei na bolsa. E aí com meus pais demoraram 18 anos para juntar. Eu demorei uma semana para perder. Caraca. Foi foda. Machucou. Mas ainda bem, cara. Porque imagina se fosse hoje. Caralho, ainda bem que eu aprendi, entendeu? Já fiquei esperto lá. Já tomei uma no começo. E é por isso que muita gente, às vezes, quebra a cara muito grande, porque não toma umas... Como que eu posso colocar isso para ficar registrado em forma positiva? Porque, às vezes, não é bem orientado na infância, não toma não, não sabe ouvir não, etc. Eu tomei um não e não falei na minha família, foi do mercado. Se a sua família não te der o mercado, vai. Está fudido. É igual você fazer um puta podcast maneiro aqui e aí, de repente, ninguém assistir. Cara, o mercado te disse não. Sim. Entendeu? Então, assim, dói muito mais. As maiores pedradas da minha vida foram no mercado, enfim, nesse business. Na minha família era só mãozinha na cabeça, claro, próximo, é lindo, mas saía da porta da minha casa, pá, pá, pá. Você é um bosta, puta, não vai... Entendeu? É foda. É foda. Mas e que bom que isso aconteceu cedo com você, né? Porque deu tempo de você se reerguer e não desistir. Porque tem muita gente que acaba desistindo depois, né? Depois de tomar uma rasteira, perde tudo e fala, o que eu vou fazer mais da minha vida? Eu não quero mais tentar, sabe? Para que eu vou... Já passei muitos anos tentando tudo isso e perdi. É foda. É muito difícil. Você está um monzão da vida que, olha, precisa ter, pô, a resiliência para continuar, né? Porque tem umas coisas humilhantes, né? Humilhantes. E acho que uma das coisas mais difíceis para quem trabalha com mídia, né? Se você trabalha muito mais tempo que eu até, é quando você... É quase como quando você é humilhado em público, né? Uma coisa aí, isso machuca para a galera. Sabe na rodinha da escola que você está lá e todo mundo... É você, todo mundo na ponta da risada? É tipo isso, só que numa escala muito maior, né? E, pô, eu já passei por isso, vocês devem ter passado por isso. Isso machuca, né? Então exige, pô, uma resiliência, uma vontade aqui de dentro muito grande para continuar. E aí, um ensaio interessante que eu tive quando eu quebrei foi assim. Quando você erra, você sempre tem vários caminhos, né? Você pode culpar o outro. É o que geralmente as pessoas fazem. Ou falar, cara, peraí, o que aconteceu? A culpa é minha. É, e a culpa foi minha, pô. Não foi do mercado, o mercado está lá, ele não é do mal, ele está lá. Eu errei. E eu decidi estudar, né? E aí eu comecei a estudar, aí eu descobri onde eu errei. E aí eu me apaixonei pelo mercado financeiro nessa jornada de estudo. E foi aí que eu decidi que eu queria trabalhar no mercado. E você estava com quantos anos? Com 18 para 19. Aí o que aconteceu foi, eu comecei a fazer entrevista em tudo que é banco de investimento, fodão, aqueles nomes gringos. Aí eu fui humilhado numa entrevista de emprego. Olha só. E foi bom, porque aquilo me fez empreender. Eu montei meu próprio escritório. E aí as coisas deram certo, né? E essa pessoa que te humilhou, provavelmente foi em alguma palestra sua com 100 mil pessoas lá, aqueles teatros, aqueles estádios que você juntou muita gente aí. Ele falou, putz, eu acho que eu humilhei ele, hein? Eu queria olhar para ele para agradecer, porque no final das contas... Sim, foi uma puta aprendizada. Porra, se eu não tivesse feito isso, eu poderia ter virado um estagiário, não sei o que lá. E que seguia outro caminho, né? Sei lá o que aconteceria. Então foi bom para mim. Tem uma história massa, é uma história de um cara chamado José, José do Egito, né? Ele falou uma parada muito legal. Tipo, ele... É uma história da antiguidade, ele tinha vários irmãos, eles eram acho que 13 irmãos, alguma coisa assim. E ele era mais novo. E todo mundo era muito enciumado com ele, porque era mais bonito, era mais o que lá, o queridinho do pai. E ele foi vendido como escravo. Ele foi vendido como escravo para o Egito, assim. E aí, o que aconteceu foi... Ele foi ser escravo na casa de uma família muito poderosa no Egito. E a esposa do cara quis abusar do José. Falou, porra, meu José, gostei desse cara. E o José não quis fazer nada. E aí, ela disse que ele tentou estuprar ela e ele foi preso. E aí, ele foi preso, cara. Passou vários anos. Cara, passou muito tempo, assim. Aí, foi parar no ouvido do faraó, que era um cara muito foda, interpretava sonhos. E aí, ele pegou, interpretou um sonho do faraó, deu tudo certo. O Egito bombou. O Egito, cara, ficou muito rico. Vários países vinham até o Egito para trocar ouro, um monte de coisa por comida. Quando o Egito estava muito bem e o mundo estava muito mal. E aí, o José viu na fila das pessoas que estavam trocando tudo por sementes. E nessa fila, ele avistou a família dele. Aqueles irmãos que venderam ele como escravo. E aí, ele chamou eles para conversar. Eles acharam que eles iam morrer. E aí, ele falou assim. Cara, na verdade, eu não estou bravo com vocês, não. Eu entendo hoje que vocês não estavam preparados para isso na época. E tudo que aconteceu foi meio que uma bênção divina para que eu pudesse salvar o Egito. Então, assim, a gente não entende, às vezes, os não que a gente leva. Não hoje. Mas, em algum momento, isso faz sentido na nossa vida. Então, assim, é foda, né? De arrepiar. Mas, às vezes, a gente não está preparado e maduro para entender quando acontece. Às vezes, só o tempo vai dizer. Por isso que é difícil você ter sabedoria quando você é novo. É muito difícil. E quando você fica mais velho, aí você começa a ficar mais sábio, né? Que é aquilo que os mais velhos falam, né? Eu queria ter a minha cabeça no corpo de 18 anos. E a gente, sempre que ouve isso, fala. Nada a ver. Você está viajando. Eu que sei tudo. Você não sabe nada. Não vou ser velho, hein? Mas, em algum momento, a gente percebe, né? Não vou ser igual. Obrigado.